Bom dia pessoal, olha aqui ó, estamos em Porto de Galinhas, vem aqui conhecer esse lindo flat aqui ó, número 4, suíte 4, esse aqui é o meu de Andréa, tá bom? Olha, ele é completinho, todo mobiliado, geladeira, micro-ondas, cafeteira, fogão, um luxo gente, liquidificador, olha aqui ó, tudo, todo mobiliado, televisão, um luxo gente, sofá, uma redezinha pra relaxar, tá bom? Olha aqui essa linda varanda, gente, agora eu vou mostrar a vocês, gente, os quartos, eu tenho esse quarto aqui, esse primeiro quarto, que é cama com bicama, olha gente, dá pra toda a sua família, Aqui esse quarto dá pra 4 pessoas, tem ar-condicionado, tem um arara aqui ó, pra colocar roupa, certo? Conforto Tenho esse banheiro aqui, que é o banheiro social, tá certo gente, olha, suíte com chuveiro quente, tá bom? Aqui é um quarto, é outro quarto, suíte, nesse quarto eu tenho sofá cama, e eu tenho essa linda cama também ó, grande queen, estilo queen, tá bom? Com ar-condicionado, e esse banheiro aqui, que é o banheiro suíte, tá certo gente? Que completa aqui o quarto, tá bom? Venha conhecer, eu ainda tô com disponibilidade pra Natal, pra Ano Novo, tenho Carnaval ainda, corre, vem pra cá, me procura, meu nome é Andréa, E meu telefone é 8199-566-8763 Beijo!